Olá, gurias e gurias, tudo bem? Eu tava louca pra postar esse vídeo, eu fiz o teste dessa dica que eu vou passar aqui há muito tempo e deu super certo, eu tava esperando o momento certo por conta até do clima, né, de postar e aí pra que vocês pudessem fazer em casa e ficar ainda com uma pele segura. Pilim de coco, aquela pele mais de 30 anos, que precisa de um up, de um vício, de luminosidade, de saúde, tudo que eu sempre falo aqui, né, uma pele com flacidez, uma pele com linhas, uma pele com manchas, né, também pode se beneficiar com esse pilim de coco. Se tu tem a pele que não é nada sensível, é uma pele grosseira, assim como a minha, então tu pode fazer uma aplicação por semana, durante 4 semanas. Depois dessas 4 semanas, tu passa a aplicar somente uma vez a cada 15 dias, se tu achar necessário fazer mais aplicação. Se não, tu pode aplicar essas 4 semanas e não aplicar mais e voltar com as tuas aplicações, se tu gosta da dica, né, é claro, quando tu achar necessário. Sempre procure fazer essa aplicação à noite, porque eu acho que a pele recebe melhor. Comece lavando tua pele com o sabonete que tu tem na tua casa. Qualquer sabonete vale, mas de preferência que tu use um sabonete que seja abrasivo pra pele. Por exemplo, o sabonete com ácido salicílico é um sabonete abrasivo pra pele. Ou com ácido glicólico, também serve, que é o meu preferido. Então, lave a tua pele como de costume. Deixa a tua pele sequinha e aí tu vai preparar a tua máscara. Essa máscara é bem simples, mas ela vai estimular muito a tua pele a receber a tua esfoliação. Então, tu vai pegar um pouquinho de iogurte natural, um pouquinho mesmo, não tem medidas, tu vai dosar ali o que a tua pele precisa e adicionar óleo de coco. Mistura ali os dois e aplica na pele. Aplica como a gente sempre aplica, né? Aplica no rosto todo, no pescoço também. Pode aplicar um pouquinho na área dos olhos, mas aí cuida se o teu olho não vai sentir um pouco de sensibilidade por conta do iogurte. Deixa ali 15 minutos e retira só com água. Não precisa usar o sabonete. Agora, a gente vai preparar a nossa esfoliação. Então, tu vai usar um pouquinho de açúcar e um pouquinho de mel, sem medidas também. Vai usar algumas gotinhas de suco de limão. É algumas gotinhas, não é suco de meio limão. É menos, tá gente? Algumas gotinhas mesmo. E vai usar o coco. Tem gente que já fez essa dica e usou coco ralado e disse que deu super certo. Eu sou alérgica ao coco ralado, eu não posso de maneira nenhuma encostar na minha pele, porque fica com alergia, né? E aí o que eu fiz? Eu comprei um coquinho. E aí o meu marido, ele quebra pra mim e abre. Aqui no YouTube tem vários vídeos mostrando como que a gente faz pra abrir o coco. E a aguinha que tem aqui dentro, esse aqui eu acho que nem tem. Esse aqui é muito pequeno. Enfim, a aguinha que tem aqui dentro eu coloco num borrifador e uso na pele. Eu gosto, ao longo do dia. Aí tu vai triturar o coquinho daqui de dentro e vai fazer o teu esfoliante. Vai adicionar uma pitada desse coquinho no teu esfoliante. Mas, repito, tem gente que usa o coco ralado já prontinho. Aí eu acho que vai e fica a critério de cada um. Mistura ali o teu esfoliante super potente e esfolia o teu rosto. Vá com calma pra não machucar tua pele, porque o açúcar ele vai se tornar abrasivo pra pele. E ali já tem a presença do limão, né? Bem pouquinho, mas vai ser abrasivo pra pele. Esfolia todo o teu rosto com cuidado. Pode esfoliar o pescoço também. E deixa o teu esfoliante por 10 minutos repousando ali na pele. Depois desses 10 minutos, retira todo o teu esfoliante somente com água. Agora a gente vai preparar a nossa máscara pra finalizar. Então tu vai usar um pouquinho de argila verde. Nesse caso tem que ser a argila verde. Não pode ser a argila preta ou argila rosa ou até mesmo argila branca. Tem que ser a argila verde, tá? E aí tu vai adicionar a tua argila um pouquinho de leite de coco. O leite de coco que tu tem na tua casa e aplica no rosto. Fica por 10 minutos, no máximo até 15 minutos. E aí tu retira com sabonete, qualquer sabonete, e tonifica a tua pele. Ou tu pode usar soro fisiológico ou então qualquer tônico facial que tu já usa. Depois do tônico, tu finalizou o teu pílio. Agora tu vai dormir. Então prefira dormir com óleo de coco no rosto. Se tu não tem o hábito de dormir com óleo de coco, não durma. Usa o teu rejuvenescedor que tu tem na tua casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.